Música Está começando mais um GC Online, que coisa maravilhosa, que bênção de Deus estarmos reunidos em mais um programa para refletir sobre a Palavra do Senhor para adorar a Deus, para orar juntos que bênção ter a sua companhia, você que está assistindo nesse momento também está na companhia dos meus amigos aqui, a Lívia, a Dani, o Misael vamos juntos então adorar o Senhor e crescer, crescermos nele aqui nesse GC Online mas para isso nós vamos iniciar orando então fecha os seus olhos aí, curva a sua cabeça e vamos orar Pai, muito obrigado por mais um GC Online obrigado pela reunião que o Senhor nos promoveu aqui nesse momento eu oro para que o Teu Espírito nos conduza que o Senhor glorifique o Seu nome em nós e através de nós por meio do conhecimento da Tua Palavra em nome de Jesus oramos Amém, Amém e Amém vamos adorar o Senhor Te amo Deus Tua graça nunca falhará todos os dias eu estou em Tuas mãos desde quando me levanto até me deitar Deus é fiel em todo tempo em todo tempo em todo tempo tu és tão, tão bom com todo fôlego que vem eu cantarei eu cantarei da bondade de Deus Deus que me guia em meu fogo na escuridão na escuridão eu cantarei eu cantarei eu cantarei na bondade na bondade de Deus eu cantarei ainda mais mas antes quero deixar aqui a dica do nosso quebra-gelo de hoje para o GC dessa semana para o seu GC a dica do quebra-gelo é uma brincadeira muito conhecida talvez você já brincou disso na sua infância na sua adolescência e é muito bom a gente relembrar desses tempos que é o telefone sem fio é você fazer uma fila de pessoas você vai contar uma frase para a primeira pessoa da fila e essa pessoa vai replicando essa frase até a última pessoa e vamos ver como que está o nível da nossa comunicação se ela está boa ou se a mensagem vai chegar lá no final com algum ruído você pode fazer isso aí uma, duas ou três vezes no seu GC eu tenho certeza que vai gerar um excelente momento de interação de comunhão de fato de quebrar o gelo para a gente chegar nesse momento da palavra aí já com o coração aberto entrosado e sermos tão edificados pela palavra de Deus diante disso abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes capítulo 9 versículo 13 ao 18 Eclesiastes capítulo 9 versículo 13 ao 18 para nós vermos a nossa lição de hoje a Bíblia a palavra de Deus ela fala assim também vi debaixo do sol este exemplo de sabedoria que muito me impressionou havia uma pequena cidade de poucos habitantes um rei poderoso veio contra ela cercou-a com muitos dispositivos de guerra ora naquela cidade vivia um homem pobre mas sábio e com a sua sabedoria ele salvou a cidade no entanto ninguém se lembrou mais daquele pobre por isso pensei embora a sabedoria seja melhor do que a força a sabedoria do pobre é desprezada e logo suas palavras são esquecidas as palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina os tolos a sabedoria é melhor do que as armas de guerra mas um só pecador destrói muita coisa boa meu Deus como isso nos faz refletir a lição de hoje ela tem por título o controle da vida está nas mãos de Deus e se tem uma coisa que acontece quando a nossa vida ela está nas mãos de Deus é que o Senhor ele guia a nossa vida e como Deus pode guiar a nossa vida uma das formas desse conduzir de Deus sobre a nossa vida é trazendo sabedoria dele ao nosso coração é trazendo a graça dele a nós a Bíblia fala que o Espírito Santo que habita em nós ele nos ensina todas as coisas é o papel do Espírito Santo é uma das funções é o ministério do Espírito Santo nos auxiliar nos conduzir o Espírito Santo traz essa sabedoria do próprio Deus sobre nós e a sabedoria também nos ajuda a valorizar as pessoas não pelo que elas têm mas pelo que elas são pela sabedoria também que elas têm para compartilhar com a gente assim como esse texto de Eclesiastes 9 do 13 ao 18 revela para nós uma situação um exemplo em que um homem não foi valorizado mesmo sendo sábio porque ele não tinha recursos financeiros ele não tinha riquezas para oferecer o que ele tinha era a sua sabedoria e a valorização daquele homem não foi lhe dada a valorização que lhe era devida não foi dada a ele porque ele não era um rei ele não era um grande político ele não tinha uma grande influência social e quantas vezes na nossa vida também não acontece em situações parecidas nós vivemos em um mundo extremamente materialista em uma sociedade a sociedade do nosso tempo do nosso século é tão materialista e ela valoriza as pessoas não por quem elas são mas pelo que elas têm e isso não é sábio isso não é sabedoria de Deus isso são pessoas que valorizam as outras por materiais por matéria por bens por recursos e a palavra de Deus nos ensina a olhar a enxergar as pessoas por uma outra ótica de uma outra forma não sendo materialistas não valorizando pelo que as pessoas têm mas valorizando por quem elas são e quem são em Deus se nós olharmos pela ótica de Deus nós vamos observar que Deus valoriza tanto pessoas que ele entregou o seu único filho para morrer na cruz do calvário quem daria um bem mais precioso do que esse por outra pessoa que não tinha nada para oferecer nós não tínhamos nada para oferecer a Deus e ainda assim Deus resolveu sacrificar o seu único filho para acolher a nós para que nós nos tornássemos filhos dele pela fé então nós precisamos de fato valorizar as pessoas e a sabedoria das pessoas às vezes vem uma pessoa assim que a gente não conhece ou que não tem tanta postura não está tão bem vestida a gente logo rejeita o que aquela pessoa tem para falar nós não podemos ser assim porque essa não é a ótica do evangelho não é meus amigos? com certeza exatamente é interessante que aqui no objetivo fala assim o autor ao contar tal história de desprezo da sabedoria do homem que salvou aquela cidade quer nos voltar a uma importante lição esta é de que as palavras do sábio devem ser ouvidas com mais atenção a sabedoria é melhor ou seja não devemos replicar o que foi feito na história e ignorarmos os sábios mas sim ouvir a sabedoria pois esta é muito valiosa é como o pastor por exemplo cuidando de uma igreja aí ele olha para trás e fala assim mas a história não a história da igreja assim a história dessa igreja que atos a história me diz que o fulano fez assim o meu outro ano fez assim eu continuarei fazendo assim mas essa é a vontade de Deus isso foi o que Deus te mandou fazer essa sabedoria esse entendimento veio de Deus por exemplo ao criar o filho minha mãe fez assim o meu pai fez assim os meus avós fizeram assim eu vou continuar fazendo assim o que Salomão está falando é o que a gente não pode ignorar os sábios às vezes você recebe um conselho de alguém sábio e aquilo é diferente do que você está acostumado a fazer ou do que a sua geração toda para trás fez mas aquela sabedoria aquela palavra de sabedoria veio de Deus devemos acatar a isso nós devemos buscar a sabedoria que vem do alto e ouvir a sabedoria das pessoas ouvir aquilo que o sábio está tentando dizer e é assim também no casamento por exemplo eu gosto muito de ler livros sobre casamento de ler livros sobre filhos a minha base é a palavra de Deus mas eu posso aprender com os sábios que estão aí Luciano Subirá com a sua família toda ali aos pés do Senhor Josué Gonçalves Cláudio Duarte está aí falando sobre família falando sobre criação falando sobre casamento então eu busco na palavra de Deus mas eu busco também a experiência desses sábios de coisas que deram certo e eu não preciso replicar aquilo que está na história a história da minha família toda foi assim e fez assim tá, mas Deus está me mostrando um novo caminho Deus está me mostrando um novo jeito de fazer Deus está me guiando num novo tempo me trazendo palavras sábias então eu tenho que ser inteligente e acatar aquilo eu tenho que entender e valorizar é interessante que aqui fala assim que aquele sábio deu aquela palavra e salvou aquela cidade depois ele não foi reconhecido nós temos que valorizar as palavras que nós temos de sabedoria e aquelas pessoas que nos trouxeram aquela palavra né, veio de Deus veio de Deus mas Deus usou como instrumento a vida de uma pessoa então eu devo honrá-la né, a minha avó era uma mulher muito sábia muito, aprendeu ler a Bíblia lia a Bíblia toda e todo tipo de conversa ela virava e falava assim abre lá a Bíblia ela fazia comida ela falava abre lá a Bíblia em Romanos tal, tal, tal ler lá o que que diz e eu eu nem tava nos camisos do Senhor eu falava não vou ler não ela falava abre lá e lê ela fazendo a comida eu tinha que pegar a Bíblia porque a Bíblia ficava em cima da mesa tinha que pegar a Bíblia e ler ela falou entendeu tá vendo o que que tá falando aí então você tem que prestar atenção nisso então assim é uma mulher uma mulher sábia que entendeu a sabedoria é a sabedoria que vem do alto que vem da palavra então eu ouvia aqueles conselhos ainda que eu não quisesse fazer aquilo eu ouvia e entendia e honrava a vida dela porque eu via a sabedoria de Deus tem uma frase né que diz visite bons livros e habite na Bíblia habite na palavra de Deus isso é muito interessante porque na palavra de Deus nós vamos encontrar os princípios pra nossa vida e nesses bons livros nós vamos encontrar aplicações desses princípios aplicações práticas de fato a Bíblia ela tem resposta pra todas as coisas na nossa vida ela tem toda a sabedoria pra compartilhar com a gente e bons livros baseados na Bíblia vão trazer aplicações práticas que vão enriquecer tanto a nossa vida vão como a Dani tá falando aqui fazer com que a gente até se proteja de alguns erros que já foram cometidos por outras pessoas isso é inteligência isso é sabedoria você olha pro erro dos outros pra você não replicar pra você não repetir então a gente de fato é bem importante é uma dica muito legal a gente ter esse equilíbrio buscar o princípio na palavra que é fundamental que é o mais importante e visitar bons livros também pra que a gente tenha boas aplicações desses princípios tão ricos é interessante né que eu vi uma pessoa falando esses dias assim uma história eu não lembro exatamente do que é mas é assim ela virando e falou assim você faz isso que você faz por quê? aí a pessoa falou assim peraí ela tentou saber por quê se tinha algum nexo assim racional peraí você acredita que eu não sei? mas assim a minha mãe fazia assim aí você já perguntou pra sua mãe por que ela fazia assim? foi perguntar mãe por que você faz assim? não a minha mãe fazia assim a sua avó aí então pergunta pra sua avó por que você fazia assim? não a minha bisavó fazia assim então tem coisas que não tem nem nexo é igual quando a criança nasce aí o Misa tá com o nenenzinho de quatro meses aí quando a criança nasce antigamente gente custava abrir o olho o neném ficava todo empacotado aquilo assim três meses o neném ficava só fechadinho empacotado e é interessante que antigamente colocava uma moeda uma moeda suja limpava mas aquilo aquela moeda de ferro colocava no umbigo do neném e passava um paninho em volta do umbigo todo então aquilo ficava ali aquele pano mantinha o neném firme e aquilo eles falavam que tava curando o umbigo assim era assim meu Deus anticorpos curava com os anticorpos né? curava com bactérias será que fizeram isso comigo? aí os médicos foram estudando e falando isso não tem nexo nenhum não pode fazer assim eu lembro por exemplo quando a minha filha mais velha nasceu ela tem 18 anos a minha avó quis fazer isso e eu falei vó a médica me proibiu de fazer isso aí ela falou tem que fazer a vida toda a gente faz assim só que o que? de acordo com aquilo que você vai tendo entendimento das coisas talvez aquilo não funcione assim mais e ok aí a velha geração a antiga geração vai ter um pouquinho de problema resistência pra aceitar isso mas nos cabe fazer o que? não eu vou manter a tradição só porque é tradição ou eu vou ouvir a lógica o raciocínio o estudo ou às vezes até mesmo a direção que Deus me deu eu vou manter a direção que Deus me deu gente eu lembro muito da minha infância na casa da minha avó e a avó da gente sempre tem essas coisas eu me lembro tava com dor de cabeça ela tinha uma folha lá grande eu não lembro qual que era que ela amarrava com uma fralda úmida morna na cabeça você tava com febre tinha um banho de colônia que ela fazia te amo saudades então a gente vai lembrando essas sabedorias populares que são tão manga com leite não pode tomar e hoje bate a manga com leite minha avó faz o suco de imóvel mas senhora disse que não podia então aqui esse texto o que me chama muito a atenção que é um relato do mundo que a gente vive hoje é um relato do nosso cenário aqui presente é muito normal e comum as pessoas desprezarem o sábio e valorizarem o rico aquele que aqui tá dizendo um rei né cheio de armas de munição cheio de poder e desprezar aquele simples porém aquele que carrega uma das ferramentas mais poderosas que é a sabedoria então a gente vê que isso é muito comum como a gente tava comentando né a bíblia é atual gente isso já ele estava relatando uma história lá atrás há tantos anos mas é uma é uma realidade hoje as pessoas desprezam deliberadamente o conhecimento a sabedoria que vem de Deus quando você vai dizer assim poxa mas isso não é a forma certa de agir ai você é cafona ah não pelo amor de Deus já não isso aqui vamos dar um jeitinho isso aqui vamos resolver vamos fazer acontecer aqui do nosso jeito mesmo não que pra que andar de forma moral ética vamos dar o jeitinho brasileiro vamos dar o tomé aqui né e vamos fazer de qualquer jeito então isso é a realidade do nosso mundo então aqui essa reflexão leva a gente até essa consciência peraí desde antiguidade é comum as pessoas desprezarem a sabedoria mas esse desprezo não significa que eu preciso fazer o mesmo pelo amor de Deus nós precisamos ser crente aqui ser cristão de verdade e valorizar a sabedoria de Deus na nossa vida e na vida do outro eu acho que hoje as pessoas elas procuram muito ouvir aquilo que elas querem elas querem é muito interessante porque lá no primeiro século Paulo perto de morrer escreveu a Timóteo dizendo prega a palavra porque vai chegar um tempo em que não suportarão essa doutrina não vai mas procurarão mestres como quem tem coceira comichão nos ouvidos que falem aquilo que eles querem ouvir e como a Bíblia é atual ela é extremamente atual pro tempo que a gente tá vivendo já no século 21 20 séculos depois a gente tá aqui com a mesma problemática as pessoas elas dão ouvidos aquilo que elas querem elas valorizam uma sabedoria que não é sabedoria não é a sabedoria do céu não é a sabedoria verdadeira elas valorizam aquilo que a fala que vai agradar que vai afagar o ego que vai inflar o ego mas só vai inflar com o ar com o vento não tem verdade não tem consistência não tem alimento sólido as pessoas querem conforto pro seu erro conforto imediato exatamente e é interessante por exemplo você dá um conselho pra pessoa assim bíblico algo cheio de sabedoria olha perdoa vamos supor acontece algum caso assim você fala perdoa ah mas eu que tô certo não mas perdoa faz morrer o seu ego o seu eu vai lá libera isso pede perdão aí a pessoa pega e vê um vídeo no youtube no instagram que fala assim não essa pessoa te feriu afaste-se dela fique longe dela é pessoa tóxica você não pode conviver com essa pessoa gente tem pessoas que são tóxicas mesmo e a gente não pode estar perto dela o tempo todo mas o nosso coração tem que estar liberado então o nosso dever é pedir perdão só que nós preferimos pegar aquilo que nos é mais confortável então não eu não vou ouvir aquela palavra que o meu pastor me deu que o meu líder me deu de perdoar eu vou ouvir esse aqui que tá melhor pra mim fala pra fazer o que eu quero tá melhor pra mim então as pessoas não querem viver me deixam andar confortável né não querem viver na sabedoria é realmente o que a Lívia falou hoje o mundo ele quer andar o contrário o inverso do que a sabedoria porque o ser humano ele precisa de um norte pra viver e esse norte é Deus esse norte é a palavra de Deus é a sua sabedoria então o mundo hoje está destruindo do todo tipo de norte não existe verdade mais não existe sabedoria mais tudo pode ser sei lá uma coisa quase que abstrata se tem uma coisa que emburrece o ser humano é o pecado o pecado tira tudo aquilo que é puro que é moral que é ético as pessoas estão cada vez menos inteligentes pra não falar burro misericórdia tem essa associação mas é desajuda Deus e é tão importante isso que perceber que a nossa vida está no controle nas mãos do Senhor olha o verso 17 ele fala assim a primeira parte dele é assim as palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção e dando um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo um dia eu estava dirigindo num bairro aqui de Belo Horizonte e aí eu ia subir uma rua quando eu ia subir essa rua eu ouvi um moço gritando assim não sobe aí porque lá na frente vai ter um morro muito pesado seu carro não vai conseguir subir é perigoso aí eu ouvi ele dei uma rezinha aí eu perguntei pra ele então o que eu faço você segue direto lá na frente você dá a volta e pega por cima o meu querer era subir ali porque era melhor pra mim era mais rápido eu ia ganhar mais tempo subindo ali mas naquele momento quem que era o sábio o senhor e quem estava usando aquele senhor no controle da minha vida Deus porque poderia eu passar por ali talvez o carro poderia voltar o carro poderia perder o controle como já aconteceu Belo Horizonte é uma cidade repleta de muros é muito difícil encontrar o bom pra subir então muitas vezes a gente precisa saber e chegar em algum lugar onde nós não conhecemos e ouvir os conselhos que estão sendo nos dados era um senhor simples talvez nem saber dirigir ele sabia e eu poderia falar eu sei como que sobe aqui eu coloco a primeira vou devagarzinho no piso eu tenho experiência nisso mas eu preferi ouvir o senhor dar a volta eu entendendo que o senhor Deus que estava controlando toda aquela situação eu precisei ser ter um entendimento de que aquele senhor ele estava sendo boca de Deus sábio pra me dar uma instrução naquele momento quando o trânsito tá é é terrível é e nós estamos parados no engarrafamento é é o senhor controlando a nossa vida que talvez num trânsito mais rápido naquela situação naquele dia poderia acontecer alguma situação de um acidente é e o senhor está nos livrando disso e é sábio a gente saber ter o discernimento de reconhecer isso exatamente e saber que ele está controlando tudo o tempo todo na nossa vida amém amém exatamente glória a Deus por isso em resumo de tudo isso que o Misael falou acho que uma frase grita ao meu coração que a sabedoria nos protege a sabedoria nos livra por isso nós precisamos buscar de Deus essa sabedoria né eu falando muito nos discipulados as pessoas perguntam ah mas eu precisava de uma direção de Deus eu queria ouvir a voz de Deus porque Deus não usa ninguém para falar comigo tem gente que fala assim Deus não usa ninguém para falar comigo e eu acho que quanto mais a gente vai crescendo em maturidade assim como o nosso relacionamento com os nossos pais quando a gente é pequeno nosso pai e nossa mãe ficam toda hora não pode isso não faz isso vai para lá não vai para cá quando a gente cresce a gente já sabe aquilo que o nosso pai gosta e o que ele não gosta quando a gente cresce a gente já tem essa sabedoria incutida dentro de nós então busca essa sabedoria em Deus porque a sabedoria vai te proteger a sabedoria de quem está nas mãos de Deus vem do coração do próprio Deus e se torna prática na nossa vida amém glória a Deus que você seja uma pessoa sábia que você dê ouvidos aos sábios que Deus envia sobre a sua vida para que você viva uma vida em abundância uma vida feliz uma vida segura protegida no Senhor vamos orar agradecendo ao Senhor por mais um GC Online que você fique aí sempre junto com a gente participando compartilhando desse GC Online para que mais pessoas possam ser abençoadas e alcançadas para a glória de Deus pai muito obrigado por esse ensinamento tão rico sobre sabedoria que o teu Espírito Santo aplique essas verdades ao nosso coração que nós possamos desfrutar cada dia da tua companhia e da segurança do que é ter uma vida nas mãos do Senhor em nome de Jesus Amém Amém Este é eu em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão Tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei Da bondade De Deus Eu cantarei Da bondade De Deus Eu cantarei Da bondade De Deus De Deus Tchau, tchau.